Olá pessoas, tudo bom? Bom, hoje o vídeo é um pouco diferente, pra vocês também não ficarem enjoados com o papo espiritual E já que eu estou até sendo xingada ultimamente Não que eu ligue pra isso Mas só pra dar uma mudada mesmo, hoje o vídeo vai ser sobre minhas músicas, minhas séries e filmes favoritos Acho que quem me acompanha já sabe um pouquinho sobre isso E eu nem vou ser tão específica em músicas nesse vídeo Porque, gente, música é uma coisa que eu acho que é muito ampla Enfim, eu posso fazer outro vídeo só de ir falando de cada música que eu gosto e cada artista que eu gosto Mas eu vou já dar umas super dicas pra vocês neste vídeo e pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim Eu gosto muito de filmes, assim, lúdicos, sabe? Um dos filmes que eu mais amo na vida e no mundo é Harry Potter Porque fala de magia, bruxaria, enfim, amo essas coisas Eu gosto muito de filmes de sereia, essas coisas, assim, fadas, essas coisas mais lúdicas Porém, eu não gosto muito quando é muito tosco ou quando é muito falso, sabe? Eu gosto quando a história é bem construída e tudo mais com esse tema Filmes que eu gosto muito... Eu gosto muito de filmes inteligentes também Filmes de drama, filmes policiais, porque eu já fui viciada na série Law & Order Já zerei de todos os lugares Inclusive, se alguém souber um de mais eu posso assistir, por favor, deixa aqui embaixo Porque eu sou apaixonada E eu gosto muito de filmes nesse tema Porém, eu não gosto nada que é muito violento Que mostre muito a violência Que não mostre muito, sabe? Gosto mais investigativo Mais a parte jurídica mesmo No tribunal e tudo mais Além desses tipos de filme Eu também amo, amo, amo Disney, gente Mas eu gosto da Disney mais antiga Recentemente, eu acho que eu não vi nenhum filme da Disney que eu tenha amado Desde, sei lá, Procurando Nemo pra cá Procurando Nemo já não é um filme que eu goste tanto Eu nunca vi Frozen, essas coisas assim, não me interessaram muito Mas os antigos da Disney, gente Eu sou viciada, apaixonada, eu vejo toda hora Inclusive, eu estou enlouquecida com a Disney fazendo filmes com seres humanos Se você ainda não assistiu, vá assistir Moble e tudo E são filmes bem legais, bem produzidos, bem mágicos Além desses filmes, eu gosto de ver alguns tipos de documentários Essas coisas que tem no Netflix, sabe? Mas, gente, eu não sei muito de cor Porque eu vou, juro, passando E sabe quando você só vai, capitana, se você quer assistir alguma coisa Você para e assiste? Eu não sou muito ligada a isso Eu não vejo mais televisão Faz muito tempo que eu não vejo televisão Inclusive, nem pega a televisão aqui no meu quarto Só tem o Netflix mesmo Porque é uma coisa assim que eu não faço Eu, agora, quando eu ligo a televisão É porque eu estou me sentindo sozinha E deixa alguém falando comigo Né? Enfim Aí, de série, gente Eu fui viciada em Orange is the New Black Eu assisti duas vezes, inclusive Porque achei, tipo, muito demais Eu vi Jessica Jones também Amei Eu não tinha muito costume de ver série Mas depois eu falei, ah, vou ver Amei Jessica Jones Law & Order eu já zerei Que mais de série eu já vi Ah, eu já vi Gossip Girl Mas eu vi quando eu era mais nova E, tipo, amava também Gossip Girl Amava Rebelde, né, gente Tipo, essas coisas bem legais de adolescente E... Aí eu comecei a ver Prison Break agora Mas eu dei uma parada Não sei porquê Achei que ficou um pouco tedioso Depois de um tempo, sabe Mas é legal Mas eu não sou muito da série, não Eu nem conheço tanta série, assim Eu acho que eu gosto mais de coisas com mulher Sabe, tipo Eu vi, só vi essas séries mesmo E Law & Order eu amava Porque cada episódio é uma história Então isso não me deixa entediada Mas é, cada um episódio é uma história Mas tem toda a história da vida dos policiais por trás Isso é legal E que mais? E de música, gente Recentemente Eu tenho escutado Muita música eletrônica E música zen Por causa do meu namorado Que é o que ele mais toca Mas eu amo hip hop Eu amo Amo rap Eu amo esse estilo de música É... Eu gosto dos hip hops bem antigões, sabe Tipo, Chris Brown Os antigões Jay-Z Beyoncé Nossa Rihanna Eu gosto muito E aqueles que tocavam mais, tipo Na rádio mesmo, sabe Eu gosto São as músicas que eu escuto pra treinar Pra fazer uma atividade física E... Eu gosto muito também De... Tipo, cantoras que cantam muito bem Tá ligado? Pra ouvir uma música Eu gosto de Alicia Keys Eu gosto de Cristina Aguilera Adele Eu acho que, meu A voz dessas mulheres É tipo Gente, o que que é isso? Eu amo ouvir isso no carro, sabe E tudo mais Mas das músicas zen e tudo Eu escuto assim De manhã Quando eu tô meditando Ou quando eu tô meio, sabe Mais quietinha Desculpa, tô olhando pro lado, gente Porque meu gato tá enlouquecido hoje Assim, é o que eu falei pra vocês As músicas eletrônicas Eu não gosto nada muito Tipo, técnico, assim Nem trens Eu não gosto... Gente, eu não gosto de trens, sabe Eu só fui em um festival pra minha vida As pessoas me rotulam um pouco Porque uma amiga minha só gosta Que é tipo, minha melhor amiga Mas... Porque eu gosto muito dessas coisas mais lúdicas De me vestir, de me pintar e tudo mais Essa parte do festival é bem legal Mas eu não gosto de técnico De trens Nada muito pesado e repetitivo Eu não gosto Mas as músicas que o André tocam Assim, é um house Sei lá, não sei que estilo que é É deep É deep a maioria Mas ele toca Tecno, mas não é Tão porradão Ele é mais O gravizão embaixo, sabe Enfim, eu posso deixar Eu vou deixar aqui o Facebook dele Lá tem Mais de 24 horas de música Pra você baixar De graça Tem vários sets super gostosos de ouvir É... E tem os sets de meditação Que são os sets que eu faço massagem Que eu escuto de manhã e tudo mais Que são músicas da Índia De vários lugares incríveis O André tem um ouvido muito bom pra fazer música E eu queria falar pra vocês Que amanhã ele vai gravar o vídeo comigo Então se você quiser ver um vídeo com o André Amanhã é o dia E... Gente, por favor Se vocês tiverem dicas de séries, de filmes De coisas legais pra eu ver Deixa aqui embaixo Eu amo muito ver filme Ver filme é uma coisa muito gostosa E... E... E legal, assim Pra gente fazer Então podem deixar aqui pra mim É... Eu sou muito ruim, gente Pra listar e lembrar agora as minhas coisas favoritas Mas... Eu acho que deu pra ter uma ideia Do que mais ou menos eu gosto E é isso Até amanhã Muitos beijos Fiquem bem Espero que vocês estejam mostrando deste VEDA Vão me dando diquinhas de vídeo E... Tchau Tchau